A cidade de Abelardo Luz se prepara para a primeira Expo Rodeio. A feira acontece de 27 a 30 deste mês. O repórter Ederson Mores tem as informações pra gente. Tá chegando por aí, Ederson. Exatamente. Boa tarde a você e a todos que acompanham a programação do Ver Mais. E pra falar sobre esse evento, tá chegando. Tá chegando a primeira edição da Expo Rodeio. Tá aqui com a gente o vice-presidente da Comissão Central Organizadora, o Leuzir Barreta. Também o Ricardo Martins, ele que é locutor da Sólida Rodeios. Gilberto Jacobo, presidente da Comissão Central Organizadora. Também com a gente a Patrícia Mês, que é a primeira princesa. E a Jéssica Zanin, segunda princesa. O pessoal vai bater um papo, vai trazer informações pra gente desses últimos preparativos. Começar conversando aqui com o Leuzir. Leuzir, fala pra gente, na verdade, muitas atrações e o pessoal vai poder fazer ótimos negócios também durante a primeira Expo Rodeio, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Eu acho que a primeira Expo Rodeio de Abelardo Luz vai ser um grande evento. Nós somos a capital da semente de soja, então vai ter exposição dos produtores de soja de Abelardo Luz. Primeira feira de gado de argola, como a gente diz, registrado. Feira de gado geral, máquinas agrícolas. CDL estará fazendo o primeiro feirão de Abelardo Luz com desconto de até 70% nas mercadorias. Esperamos um grande público em Abelardo Luz. Com certeza promete um grande público, até porque uma das grandes atrações é o Rodeio. A gente sabe que o pessoal aqui de toda a região gosta muito do Rodeio. Boa tarde a todos, sem sobra de dúvida, né? Nós da Solida Rodeio sentimos em casa aqui na região oeste catarinense. E acontece, e já vamos fazer o convite de 27 a 30 de julho, a etapa Circuito Barretos, etapa Abelardo Luz. E a presença dos grandes cowboys de Rodeios do Brasil, presença de Marco Brasil. E com certeza o chão de Abelardo Luz vai tremer. Com a Solida Rodeio juntamente com o jornal O Falcão. Show de bola. Obrigado também pela participação. Falar aqui com o Gilberto. Além do Rodeio, uma grande atração com certeza. O pessoal vai poder conferir shows nacionais. Isso que é bacana. As pessoas também gostam de curtir isso e se divertir. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, boa tarde a todos. Temos ali então, além do Rodeio, de todas as outras atrações que envolvem essa primeira Expo Rodeio. Grandes shows aí. Temos na quinta-feira Patrícia e Eduardo abrindo. Depois Léo e Fabiano. Na sexta-feira temos Thaís e Rafael e Marcos e Fernando. No sábado temos aí a grande dupla Jean e Júlio. No domingo, além de show de viola, temos o grande show com o Marco Brasil. Que vai estar finalizando aí, apresentando e finalizando o Rodeio que acontece lá em Abelardo Luz. Nesse dia de 27 a 30 de julho. Então, convidar todos para participar. Tá certo. Obrigado pela participação também, Gilberto. Para fechar, é claro, tem que deixar o convite no clima dessa grande festa. Primeira Expo Rodeio. Quem é que vai fazer o convite? É claro ele, Ricardo Martins. Deixe o convite para toda a região oeste aí poder curtir. Primeira Expo Rodeio em Abelardo Luz. São Taqui, velho estradeiro, para a minha história eu contar. Os anjos descem do céu para nos ouvir falar. Para o vento e o frio sol, Abelardo Luz, serão quatro noites lindas de luar. E é com a Sólida Rodeio, com o jornal El Falcão que o bicho vai pegar. E a gente se encontra por lá. Tá feito o convite. É nesse clima. Vem aí a primeira Expo Rodeio. Volto ao estúdio com você. E... E...